Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje é um pouquinho diferente, eu vou testar essas fofuras que eu encontrei. Aqui é uma máquina de suquinho. Deixa eu abrir. Hoje eu resolvi gravar aqui na parte de fora, não estou no meu cenário. Então pode ser que faça bastante barulho, porque tem prédio construindo aqui perto. Só para mudar um pouco de ambiente, se vocês gostarem, aí eu fico gravando cada dia em um lugar. Mentira, eu vou mudando de lugar. Gente, olha essa maquininha de suco, que legal. É um dinossauro, é um mini dinossauro. Tem copinho! Oh, que bonitinho! Eu vou testar com água, para ver se funciona. Acabei de abrir. É muito bonitinho. Então atrás já sei que é o lugar para guardar os copinhos. Aqui na frente vai sair o suco. Eu vou colocar água. Quero ver se funciona mesmo. Vou colocar dos dois lados. Nossa, se funcionar, imagina colocar suco de verdade. Cada sabor em um... Oh, cada compartimento um sabor diferente. Fechei. Fechei. Aí vamos fingir que esse lado é suco de morango. Ah, sai mesmo! Gente, que bonitinho! Nossa, foi até bom eu colocar água, porque daí está limpando por dentro. Aqui, agora suco de uva. Ah, não! Que bonitinho, gente! Amei! Eu posso colocar até suco de uva com umas pedrinhas de gelo. Vai sair geladinho. Suco de morango. Qualquer coisa aqui dentro e pedrinha de gelo. Nossa, muito fofo! Agora, esse outro aqui que eu estou muito empolgada para abrir. Esse também eu quero ver se funciona. É um cofrinho da Hello Kitty. Olha que bonitinho! Deixa eu olhar as instruções. Olha só! Abri a caixinha. É um caixa forte. É um cofre da Hello Kitty. Vamos testar. Agora eu vou colocar uma moeda aqui em cima. E apertar. Gente! Mas essa Hello Kitty é esperta! De novo! Nossa! É bonitinho demais! Agora eu preciso saber como que eu faço para recuperar minhas moedas. Ah! Ah, não! Aqui é a pilha. Oh, Hello Kitty! Cadê minhas moedas? Aqui, ó! Hello Kitty! Gente, a Hello Kitty pegou minhas moedas de verdade. Não cai! Cai sim! Ufa! Consigo tirar a moeda! Eu apertei sem querer. Não tinha colocado a moeda. Nossa! Eu amei essas coisinhas de hoje. Vou conseguir juntar um dinheirinho aqui. Vou ficar um ano juntando dinheirinho. A suqueira. Vou chamar isso aqui de suqueira de dinossauro. Eu já lavei. E como eu gostei demais, eu vou fazer uma groselha. Ó! Em um lado eu vou colocar água. Uh! E gelo. Olha o barulho, gente, da construção. Por isso que eu estou falando alto. Gelinho de lacinho. E um gelo da cabecinha da Hello Kitty. Pronto! A água está geladinha. Do outro lado eu vou colocar groselha. Ai, não estou conseguindo fechar. Estou tão empolgada. Groselha. Nossa! Groselha não precisa colocar muito. E agora o copinho. Vou colocar primeiro a groselha. Deixa eu levantar aqui. Nossa! Que legal! Acho que está bom. E agora a água geladinha. Vou experimentar. Nossa! Que delícia que ficou! Está bem geladinho por causa do gelinho que eu coloquei. E o negócio é pequenininho, o compartimento. Então derreteu rápido. Amei as minhas comprinhas. Se você também gostou, não se esqueçam de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, Tchau! Olha! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!